Olá, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática, nós vamos estar trabalhando a subtração, ok? Vou falar aqui bem rapidinho para você, porque na aula a gente já havia trabalhado sobre subtração. Vou citar esse exemplo aqui, 58 menos 23. Você vai armar a continha, vai colocar a unidade embaixo de unidade, desenha embaixo de desenha, e vai subtrair 8 menos 3, ou 3 para 8, 5 menos 2, ou 2 para 5, e você vai obter o resultado, a resposta, tá bom? Você pode usar o material dourado, usar os dedinhos como no exemplo, beleza? E depois você vai pegar o seu caderno e tentar resolver uma continha parecida com essa, tá bom? Tem um desafio para você realizar uma continha de subtração com reagrupamento. Fique à vontade para realizar essa continha, se você não conseguir, a prova vai te ajudar na aula 5, tá bom? 7 menos 9 da FANCA. Se você não conseguir subtrair 7 menos 9, você vai conseguir, você vai pegar emprestado da dezena, tá? Vai pegar uma dezena e emprestar. 7 unidades mais uma dezena, vai dar 17, aí sim você vai poder subtrair. 17 menos 9, dá quanto? Aí o 5, como você deu emprestado, ele ficou com 4 só. Aí você vai fazer 4 menos 2, dá quanto? E agora você vai para as centenas, 4 menos 1, quanto é que dá? E assim você vai encontrar o resultado, tá bom, turma? Eu espero que você consiga realizar a sua tarefinha. Um beijo grande da PRO e até a nossa próxima aula.